Bota aqui o pão! A joelha, tá vendo? A joelha? Fiquei mais chato. Bota a mão pra ficar. Isso aqui vem ficando com o rio aqui, ó. Isso, isso, isso. Aí conseguiu. E aí faz o que agora? Estica a perna. Vai, estica a perna. A bola do zói... Fazer o rio não. Tá bom. Vai curtir a bola do zói pra fora, tio. Tá lá, tio. Só que desce tudo pra mim. Pô, faz isso não. Machuca, gente. Vai lá de mais uma vez. Mais uma vez, só lá. Só pra encerrar, só pra encerrar. Só pra encerrar, vai lá, vai lá. Desce, um, dois, três e... Preparou? Já. Consegui, caralho. Vai, 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 vai. Só pra encerrar. Vem embora. Vem na mão agora. Fechou, gente. Vem, galera. Vem se sou das colegas. Também para aí.